E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda! E hoje, atendendo a pedidos, vamos começar uma nova série que de vez em quando vai ter vídeos aqui no canal da gente falando dos mitos, das lendas, dos caminhos, das crenças de outros povos e, é claro, enfatizando o hinduísmo. E hoje nós vamos falar do grande removedor de obstáculos, do grande senhor Ganapati de Ganesha! E se você está chegando agora no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa seu like ou seu dislike, deixa seu comentário, o comentário no comentário de um amigo, vamos fortalecer nossa ação online e, por favor, manda esse vídeo para os seus amigos no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Facebook, no seu WhatsApp, Telegram, etc, etc, etc. E se você quiser saber mais sobre filosofia indiana, sobre meditação, sobre caminhos de transformação, sobre sistemas para cultivar o equilíbrio emocional, procura pela gente no Instituto Revolução de Si, www.revoluciondeci.com.br Ou pelo e-mail. Nossa, tem um monte, né? Vai no contato, arroba revoluciondeci.com.br Vocês viram que essa tentativa de fazer a Patrícia interagir, assim, a la auditória, a la lombardia, lá no curte, né? Curte? Detesto! Vamos falar de Ganesha. Antes de qualquer coisa, eu não sei exatamente qual Purana em que as versões da história dele estão contadas, porque eu li pouca coisa dos Puranas até hoje. As fontes que eu usei para conhecer a lenda de Ganesha, além de outros livros hindus que eu conheci no futuro, algumas recontagens pelo Joseph Campbell, as duas primeiras que eu lembro que eu li quando era criança e que eu nunca mais esqueci, que são o livro ilustrado dos mitos, do Neil Philip, que é lindo. Se você gosta de mitos, é maravilhoso. O outro é um livro da Derbjane Chatterjee, que foi publicado pela Madras, e que minha tia pegou emprestado, Pathy, e não devolveu até hoje. Isso na sede da casinha do Instituto ainda, para você ter uma ideia. Ah, faz só uns oito anos. É, exato. É, tia Duda, agora estou te denunciando para a eternidade, para que você encontre esse livro e me devolva. Faça uma pressão aí, ó, devolve tia Duda. Isso. Então, esse livro da Derbjane Chatterjee chama justamente Ganesha, o grande deus hindu, e tem vários dos contos, dos mitos indianos, dentre os quais o mito do Ganesha. Um outro parênteses antes de eu contar as histórias, e a gente fazer uma interpretação delas. A gente costuma chamar de mito a religião do outro. Isso é uma frase, não é minha, isso é frase do Joseph Campbell. Então, assim, eu costumo dizer que mitos não são mentiras, exceto um aí que adora, inclusive, ser um mitomania, com um mentiroso contumaz, mas ele não deveria ter sido chamada de mito. Mitos não são mentiras. Na verdade, são verdades mais eternas do que as verdades factuais com as quais a gente está acostumado. Mitos são verdades emocionais, são verdades de um povo, são símbolos de um povo traduzidos numa lenda. A mesma coisa se aplica no cristianismo, a mesma coisa se aplica no judaísmo. Aquela história que você tem em reverência dentro do seu livro sagrado, a literalidade dela não é tão importante. O que importa nela é a mensagem que ela te traz e como ela te transforma. É nesse sentido que a gente vai olhar a simbologia do mito do Ganesha e de outras deidades, como eu fiz naquela vez, naquele vídeo sobre o Shivanataradja, que está aqui, que um monte de gente assistiu, comentou, gostou? Se você não assistiu, assiste lá. Então, dizem que o senhor Shiva, o grande deus dos yogis, o grande deus da destruição, da transformação do cosmos, havia se casado pela segunda vez. A primeira vez foi um desastre. O sogro dele matou a própria filha. Essa é outra história para um outro dia. Ele fez um avatar, vira badra, matou o cara. Foi um horror. Aí ele se casou pela segunda vez com a reencarnação de Sati, sua esposa. Ela casou-se com Parvati, a filha dos Himalaias, a filha do deus dos Himalaias. Parvati era a encarnação da mãe divina como a cuidadora do lar, como esposa devotada naquele arquétipo da esposa, fiel e devotada, que a galera feminista adora ouvir falar. Né, Pathy? Mas, e bem, ela é a senhora do universo e quando eu contar do mito de Kali, vocês vão ver que na face da mãe divina, ou seja, na face de todas as mulheres, compreendem-se todos os arquétipos e na face de todos os homens também. Essa coisa, inclusive, de separar feminino e masculino como coisa de homem e mulher, lá na Índia gloriosa dos grandes gurus, não colava. Para eles, nós todos temos Shiva e Shakti, o deus e a deus habitando em nós, em igual proporção. Bem, então Shiva se casou com Parvati, mas Shiva era um deus renunciante, ele era um deus, ele é o deus dos sadus, ele é amigo dos demônios, dos fantasmas, dos poltergeists, dos duendes, ele é amigo dessa galera que ninguém queria por perto, ele era o deus dos crematórios, ele dançava em cima dos shamashans, que são essas fogueiras funerárias, então ele não queria saber de ficar em casa como um bom pai de família e tal. Eu vou contar primeiro a versão mais longa e depois eu conto uma versão mais curta. E Shiva estava meio chateado de ter que ficar em casa cuidando das coisas do lar e sem poder meditar, e Parvati vendo isso, disse, olha, vai meditar, cara, vai lá e fica um pouco fazendo o seu yoga, porque eu sei que você está sentindo falta disso. O Shiva ficou todo feliz, montou em seu touro Nandi, enrolou suas cobras no pescoço, chamou seus amigos os Asuras e os Gnomos, né, Gnomos é uma tradução para Rakshasas, enfim. E saiu cavalgando em Nandi até achar uma caverna e sentou lá e entrou em profundo o Samadhi. E diz que quando Shiva entra em Samadhi, ele medita por anos a fio. Quando ele volta para casa, ele está voltando para casa, feliz e faceiro, ele encontra uma cerca na porta da casa dele e lá na frente tem um menininho, de braço cruzado e segurando um pedaço de pau e dizendo que ninguém vai passar. O menininho disse para ele, olha, minha mãe está lá dentro, ela está tomando banho, ninguém pode passar, eu não tenho autorização de deixar ninguém passar, você não vai passar. Shiva era um deus muito irado, embora meditasse bastante, olha que curioso. E aí ele fala, sai da minha frente, você não sabe com quem está falando, sai da minha frente, garoto, eu vou te arrebentar. E aí diferem as versões. Dizem que Shiva pegou o seu poderoso trichula, seu tridente, e arremessou contra o garoto. Ou ainda que do seu terceiro olho, né, saiu um raio de fogo. E nas duas versões ele decapita o menino, ele explode a cabeça do menino ou decapita o menino. E o menino cai morto no chão. Quando Parvati, que estava lá dentro da casa tomando banho, houve essa gritaria toda, ela sai e encontra o seu filho, do qual ela havia ficado grávida antes do Shiva sair e ficar anos meditando, decapitado pelo próprio pai. E ela disse, seu monstro, olha só o que você fez, seu maluco, você é um maníaco, olha só o que você causou. E aí ele diz pra ela, fica calma garota, nosso filho, se ele é nosso filho, ele é um deus, ele não vai morrer. Ou o Shiva fala pra ela, fica tranquilo, nosso filho é um deus, ele é imortal, eu vou procurar uma cabeça pra ele, fica tranquila. Eu vou achar a cabeça do primeiro ser dormindo na posição errada, seja lá qual essa posição for, com os pés virados pro lado errado, qualquer coisa assim. E aí eu vou trazer pra ele, tá bem? Tá bem. E eis que ele tá caminhando e ele acha um filhote de elefante, ele corta a cabeça desse elefante, coloca lá na cabeça do corpinho do menino, gostou da sonoplastia? E aí, dali a pouco o menino acorda, a Parvati vem ver o que aconteceu, e o filho dela tá com uma grotesca e gigante cabeça de elefante, e ela diz, você é um maluco, olha o que você fez com o nosso filho, o seu débil mental. Há versões da história que dizem que era um elefante com uma presa só, mas eu vou contar que tem uma outra versão do que acontece com essa presa dele. Aí, a Parvati fala, eu cansei de você, cata o filho pela mão, e fala, eu vou levar ele pra alguém que saiba resolver esse problema. E ela vai até a corte de Indra, o rei dos deuses, né? Dos deuses menores, dos Devas. E chega lá e diz, Indra, poderoso Indra, pelo amor de Deus, olha só o que aconteceu, Shiva decapitou nosso filho e agora enfiou a cabeça do elefante nele. E o Indra olha pra aquela situação super preocupada e diz, olha, Parvati, mas eu me compadeço da sua situação, só que é o seguinte, você, Shiva, Brahma e Vishnu fazem parte de uma outra categoria de deuses, vocês são divindades supremas, vocês são manifestação de Deus, com D maiúsculo, eu sou o rei dos deuses menores, eu não posso desfazer o que o Shiva faz. E Parvati chora na corte, é um terror, todo mundo fica apiedado dela. E eis que, de duas estrelas no céu, descem Brahma, o Criador, e Vishnu, o Preservador, e os dois olham pra Parvati e dizem, Mãezinha, por que você tá chorando assim? Ah, olha só o que o cara fez, olha só. Eles dizem, olha, nós também não podemos desfazer o que o Shiva fez, mas, diz Senhor Brahma e Senhor Vishnu, nós vamos abençoar esse menino com uma capacidade e com poder inigualáveis. Ele vai ser dotado de uma inteligência incrível, e ele vai ser o removedor de obstáculos, e é das mãos de Vishnu que ele ganha seu machado, o machado com o qual ele corta os obstáculos. E ele vai ser o deus mais adorado dos indianos, e o padroeiro de Bharatmata, o padroeiro da Índia inteira. E aí, Ganesha, cheio de dom, se torna uma criatura excelente, e passa a ser adorado em toda a Índia. Ele é o senhor dos Ghanas, né? Que é uma tribo, e eu já vou falar sobre isso. Toda vez que você faz Pudyas na Índia, você começa, assim como no Candomblé você abre primeiro pra Exu, o mensageiro, no Sanatana Dharma, no hinduísmo tradicional, você começa abrindo os mantras pra Ganesha, porque você faz esse mantra, ou outros, né? E tantos outros, né? E aí, a outra versão da história é que Parvati, recém-casada com Shiva, reclama, 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 que queria ter um filho, Shiva fala que não quer saber de ter filho, e ela fica muito chateada, ele vê ela chorando, fica irritado com isso, pega um lençol e fala assim, toma, tá aqui teu filho. Ela fica meio chateada, mais chateada ainda, mas como ela é a deusa, ela começa a acariciar aquele lençol com uma flor de lótus, e do lençol aparece um bebê, esse bebê é Ganesha, Shiva fica enciumado, de novo, destrói a cabeça do bebê, coloca a cabeça do elefante, aí a mesma história se repete, ele é abençoado por Pramaha e Vishnu, e se torna o padroeiro da Índia. Nessa história, tem um elemento interessante, que é, ele é o filho ungênito da deusa, assim como o filho de Shiva, os dois filhos do casal, teoricamente, são filhos ou só do pai ou só da mãe, mas são filhos dos dois, por termos práticos, de adoção, sei lá. O outro filho deles, o Kartikeya, o Skanda, deus da guerra, deus das batalhas, ele tem vários nomes, né? Kartikeya, Murugan, Skanda, Sanat Kumara, enfim. Ele é um deus da guerra, e é o oposto do Ganesha. O Ganesha é um nerd, é o deus dos estudos, é o padroeiro da Índia, e o Skanda é o deus bravo, heróico e tal, né? Tem uma história legal sobre eles, que é, uma vez, o Skanda vivia querendo provocar o Ganesha, provar que ele, apesar de ser o mais novo, que tem toda essa coisa na Índia, né? De o filho mais velho ter a preferência e tal. Então, apesar do Kartikeya, o Skanda, tem que escolher um nome só, né? Senão eu vou confundir as pessoas. Skanda, Kartikeya, Murugan, Sanat Kumara, é todo mundo o mesmo cara. Beleza? Beleza. Então, ele estava provocando o Ganesha, dizendo, ah, eu sou melhor, eu sou mais forte, eu sou mais rápido, e o Ganesha, nem aí. E o Ganesha, ele diz assim, então tá, irmão, vamos dizer que a gente tem que competir, eu quero apostar uma corrida contra você, diz o irmão mais novo, o deus da guerra. Vamos fazer uma corrida através do universo. Aquele que cruzar o universo inteiro e der uma volta, primeiro ganha. Beleza? Beleza. E aí o Kartikeya sobe no seu pavão e como um trovão, explode na velocidade da luz para dar a volta no universo. O Ganesha calmamente sobe na sua montaria, que é um ratinho. Ah, importante, a juíza dessa corrida seria a própria Devi, Mahadevi, Parvati, a mãe dos dois. Tá, então quem vai ser a juíza vai ser nossa mãe. Tudo bem. Aí o Kartikeya sai correndo no pavão, o Ganesha sobe no seu ratinho e começa a dar calmamente uma volta em torno de Mahadevi, dá três voltas em torno dela, faz um pronão e espera, espera o irmão terminar a volta. Quando o Kartikeya chega, resbaforido, ele fala assim, aí ganhei, ganhei. Aí a Parvati diz, não, meu filho, quem ganhou foi seu irmão três vezes em relação a você. Como assim? Ele nem saiu daqui. Aí o Ganesha olha para ele e diz, nossa mãe é a própria deusa do universo na forma da nossa mãe. Ela é a emanação de Mahadevi. Além disso, eu como filho tenho nela o universo inteiro. Dei três para a Daksh, nas três voltas ao redor dela e isso significa que eu dei três voltas ao redor do meu universo. É, truquinho, né? Ganesha era essa peca, né, patroca? Mas ele era o deus da inteligência, então, bonita a simbologia, né? A história da tromba dele tem a ver com a Bhagavad Gita, tem a ver com Mahabharata, porque diz que quando Veda Vyasa, esse cara aqui, se inspirou para escrever o maior poema épico de todos os tempos, e há quem diga que ele é o maior mesmo, embora a gente vá dizendo que Mahabharata vai crescendo ao longo dos séculos, vão sendo acrescidas muitas partes nele, mas o fato é que hoje ele é maior que a Ilíada e a Odisseia juntas algumas vezes, né? Não lembro quantos versos ele tem, a gente vai trazer o Edgar para falar sobre isso aqui no canal. E aí, quando Veda Vyasa se inspirou para escrever esse grande poema épico, que é a história da humanidade, recortada através da história da Índia, ele orou a Ganesha e disse, olha, eu preciso de um jeito, de um escriba para contar, para escrever para mim essa grande história. Aí, o Ganesha é o deus dos escribas, ele aparece e diz, bom, Vyasa, eu posso te ajudar, mas é assim, se você parar de narrar uma vez só se quer, eu vou me entediar e vou embora. Não, não, vamos começar então agora. Aí o Ganesha estava sem nada, e, meu Deus, vamos começar, os dois estavam nessa explosão criativa, ele lembra que ele tem duas trombas, ele quebra uma delas e começa, vai, pode começar. E ele começa a narrar. Ganesha é uma das versões, para se traduzir o nome dele, Gana, Isha, se separar as duas palavras, o senhor dos Ganas, o senhor dos muitos povos, é o removedor de obstáculos, é o símbolo dessa nossa mente clarificada, dessa nossa mente pura, Budhi, que é capaz de nos centrar. Ele é o senhor de muitos povos, porque ele é, simbolicamente, essa força em nós, essa força do intelecto puro, da justeza do intelecto puro, do discernimento, viveca ou tarca, se você preferir, que ajuda você a apaziguar os muitos povos que você tem aí dentro de você. Os muitos desejos, as muitas aspirações, as muitas buscas, volições da sua consciência, os seus muitos sonhos, as suas muitas brigas internas. É para ele que você ora quando você quer firmar um objetivo, quando você quer ter clareza sobre o que você quer fazer consigo, com as suas escolhas, com os seus caminhos. É para Ganesha que você ora quando você quer que seus obstáculos sejam removidos, mas não vamos olhar isso de uma forma tão peticionária, nessa coisa que é a coisa mais pobre que qualquer religioso faz, que é fazer uma troca com a deidade, fazer uma troca com o divino. Olha para isso de uma forma interna, como o Shankaracharya nos ensinou tão lindamente, ele ressignificando todos os rituais contidos nos Vedas, dizendo que o ritual mais puro é aquilo que você faz internamente. Pensa que os obstáculos que Ganesha pode te ajudar a remover, ou essa força interna pode te ajudar a resolver, esse apaziguador das multidões, esse senhor dos muitos povos em conflito, é acalmar as diferentes instâncias do seu ser, as diferentes instâncias do seu intelecto, da sua mente, do seu corpo, das suas memórias, das suas aspirações. E olha que bonita a simbologia dele, ele tem as grandes orelhas de um elefante porque ele está atento a ouvir mais do que falar. se você quer ser o apaziguador dos seus povos internos, assim você tem que fazer. Ele tem uma poderosa tromba porque a tromba do elefante é capaz de levantar pesos maiores do que a do próprio elefante, então ele tem esse poderoso instrumento para remover os obstáculos. Ele tem uma grande barriga, ou seja, ele está farto, ele não tem desejos a serem saciados, ele está satisfeito neles. Ele tem essa condição do autocontrole. Você vê a história dele com o escândalo vindo todas as provocações do irmão e lidando com elas com calma e paciência. E ele tem essa possibilidade, uma das coisas na imagem do Ganesha, coloca ela grandona aqui, Isa, para a gente ver. Ele tem esse ratinho que a montaria dele que ele era um demônio, era um ásura que estava atrapalhando as pessoas e Ganesha pisa na cabeça desse demônio e transforma ele num rato e consegue montar num rato, sendo daquele tamanho, cruzar o universo inteiro num piscar de um pensamento. Que é a simbologia de que para essa mente aberta, para essa mente clara, ampla, para essa mente sem obstáculos, para essa inteligência sutil e profunda, essa emanação perfeita, o filho perfeito do Deus e da Deusa, de Shiva, consciência pura, e Shakti, o puro poder, esse puro poder emanado dentro de você é capaz de atravessar qualquer obstáculo, é capaz de discernir com um raio poderoso sobre qualquer engano, qualquer auto-engano, qualquer engano externo. Então possa Sri Ganesha abençoar sua busca, suas práticas, seus caminhos, suas escolhas, seus objetivos, para que você possa caminhar com certeza de qual rota você quer seguir e que ele, apaziguando esses muitos povos que você tem aí dentro de você, possa te garantir a emancipação, a liberdade de todos os sofrimentos e a liberdade do sofrimento para todos os seres também. A gente coloca a tradução desse mantra aqui na descrição do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e em tudo quanto é lugar que você ache que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.